Olá, amigos Trocadalhos e Trocadalhos, sejam bem-vindos ao mais do vídeo do canal e vamos seguir com o Zanini Box pra fazer aquele unboxing maroto de cards, ímãs e tudo mais que vem com uns colecionáveis muito legais. Então, confere o item aí no unboxing. Confere o unboxing aí no vídeo. Confere o vídeo. Esse vídeo é um oferecimento do Big Play, um canal focado em jogos da Game Pass com muita diversão e edição bem feita. Então, confere o canal aí na descrição do vídeo. Chegamos aqui com o Zanini Box, mês de provavelmente setembro, outubro, agora eu não sei, vou descobrir aqui quando abrir. Lembrando que o Zanini Box agora, além do cupom trocadalho10, o outro cadalho, nossa, eu tô ruim de ditar tudo aqui embaixo da tela, que eu tô falando tudo errado, mas ele tem cupom de conta pra quem quiser assinar. Lembrando que você pode comprar tanto pela caixa, mas se você pedir por envelope também o frete fica mais em conta. Então, fica ligeiro aí, que o Zanini Box é uma international box, é uma caixa internacional, beleza? Então, bora aqui pro vídeo. Deixa eu ver aqui o Zanini Box, eu pedi a versão envelope, vamos abrir aqui, que aí fica mais em conta, vem pelos correios. E lembrando, enquanto eu abro aqui, que você também tem link na descrição, no comentário fixado, pra Amazon, que se eu quiser ajudar o canal, você clica nele, beleza? Então, vamos abrir aqui, sem muita firula. Vamos aqui, ó, primeiro item, foca aqui câmera, é a Milena, eu confundo quem é a Milena e quem que é a Jade, a Jade é a de verde, tem a Milena e a Kitana, a Kitana, se não me engano, é da máscara feia, né, que é do Baraka, né? Então, aqui é a Milena, não é isso? Ela que é do leque? Tá aqui, Milena, Mortal Kombat, bem bonita aqui, Mortal Kombat, que tem bastantes vezes que veio pin. No caso aqui não é pin, né, aqui vai ser uma geladeira que eu escolhi. Vem aqui bastante aqui na Zanini Box, Mortal Kombat é um jogo bem... que vai bem vindo, não sei como se fala aqui agora, mas tem bastante aqui na Zanini Box. E temos aqui agora, ó, que legal, look de Star Wars. Star Wars é outra coleção que tem bastante, legal que tem aqui o símbolo dos rebeldes, não é isso? E tá aqui o look de sabre de luz verde, bem bonito aqui, curtir. Aqui agora já vem com o imã na parte de trás, então tá bem bonito aqui. E prático, né, que a gente tinha que ficar colando e tudo mais, agora não precisa mais. Nossa, falei muito mais, pelo amor de Deus, tem que fazer o contador demais. Temos aqui agora a Lisa Simpsons, ó que bonita. A Lizinha aqui, os Simpsons que também tem coleção completa na Zanini Box, não tem segredo aqui de ver o verso. Agora aqui do Thundercat. É o mestre? Nossa, agora eu esqueci o nome dele. Tem sim um nome... Nossa, agora é... Mentor, mentor do He-Man. Nossa, tô ruim de nome aqui. Vocês estão vendo aí em algum lugar debaixo do vídeo que vai ter o nome do personagem, mas é de Thundercat. Ele é que era o engenheiro, mecânico, inteligente, né? Ele é o sinistrão, né? E que por último, pra quem gosta de jogo, Call of Duty. Call of Duty, nego falando de inglês bem inglesado, né? Mas que Call of Duty, dependendo como você fala, tá aqui. Um pin bem legal, um imã de geladeira pra você colocar. Então, bora aqui pros cards. Transição. Aqui, vamos de Batman Rebirth, isso. Tem bastante dessa série aqui. Não sei se tem versão brasileira aqui, né? Traduzida, né? Pro português. Mas aqui é a edição número 5. Tá bem legal aqui o Batman. E vai ter... Vou ver se eu acho ela ali na descrição. Se eu achar ela na Amazon, vou colocar o link na descrição. Quem quiser pegar essa edição, eu vou deixar também coleção do Batman. Qualquer coisa, eu vou colocar o link com vários, né? Aí vocês veem. Temos aqui mais um... Ó, aqui. The Amazing Spider-Man. Ó, que legal. Contra a Butri. Teve várias escapas do Amazing Spider-Man aqui na Zeninbox. O legal também, pra quem compra e coleciona, né? A Zeninbox, né? Que pode conseguir o cupom de conto, já falei, né? Se for vir aqui no QR Code, vai ser redirecionado pra loja também. Aí, fica a critério de vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição, mas pra quem assina, pode comprar aqui direto do card, né? Que o card, ele... é interativo também. Temos aqui mais um de quadrinho, que é o último, né? Action Comics... É... O Action Comics é da DC, né? É um dos primeiros quadrinhos lá da DC, é... quando lançou, né? Você vê que vai ser bem antigaço, ó. E esse daqui é de 38, pelo amor de Deus. 38 é muito antigo mesmo. Ó, que legal. Action Comics. Agora vamos para a parte de séries e filmes, que tem bastante. Vamos ver aqui. É o Blade Runner, a versão antiga, clássica de 82, não é isso? 82, 86? Agora vamos ver aqui o ano de 82. Eu falei certo, ó. Blade Runner. Tem a versão já... a continuação, né? Que lançou recente nos cinemas e... e streaming já, né? Mas esse daqui é clássico, teve três finais, tem várias paródias, paródias não, tem várias referências no cinema, né? O próprio Cyberpunk, ele tem frases que tem de easter egg no jogo, bem legal, que é chuvas na... lágrimas na chuva, né? E aqui é outro clássico, Jurassic Park, que tá bem legal. Tem uma lanchonete aqui em São Paulo, aqui de São Paulo, eu moro em São Paulo, né? Que tem a lanchonete da Iron Studios, que tem hamburgueria, e é na temática de... do parque de dinossauros. Eu tô querendo ir lá. Não sei se eu faço um vídeo ou jogo no Instagram. Pra quem me segue no Instagram, vai ter sempre as fotos em status diferentes. Mas tá aqui Jurassic Park de 93? Nossa, pra mim era de 94, no Jurassic Park. Mas tá aí, filme do Spielberg, clássico do cinema. Esse foi um dos primeiros, até um estrelidezão sinistro nos cinemas. Vamos aqui a uma seriada que é a minha série favorita, ela e Dexter estão no top 3, assim, mas Lost tá no meu coração, que é aqui a segunda temporada do DVD. Lost 2005, nossa, Lost é pré... é início de rede social, no Orkut, o Nego via um episódio, começava a colocar teoria, temas, tudo mais. Mas uma coisa que os streamings hoje meio que perderam é isso, né? A Disney Plus tá fazendo isso legal, de fazer um episódio por semana, que pelo menos você tem tempo de digerir o episódio e ver tudo quanto é teoria, né? Netflix é legal ter tudo de uma vez, né? Quando você tá afim, mas em compensação as teorias morreram, né? Com a Netflix com esse nosso de streaming, né? Você tem que digerir. E agora a parte de game, ó, Crash, It's About Time, não joguei ainda. Crash, sempre joguei um, dois, três. Teve a trilogia, né? Eu joguei também no PlayStation 4, né? Que eu joguei no Play 1, né? Lá no passadão. Crash Team Race, tudo mais. É um jogo bem legal. Eu tô esperando ter alguma promoçãozinha. Eu vou ver até como que tá o preço dele de mídia lá na Amazon, que pode ser legal. Vou deixar aqui também o link na descrição pra vocês darem uma olhada. Mais Crash. Contem isso, seja de Go Nossa, é versão nova. Parece bem legal, né? Com viagem no tempo, eles meio que ignoram as outras coisas. Parece bem divertido. Eu gosto de jogos de plataforma. Temos aqui mais um jogo de tiro. Minecraft Dungeon. Esse é um... uma variante do Minecraft, né? Ele é uma vista isométrica, não é isso? E com isso, teve já Minecraft modo história, aquela da Telltale Games. Tem o Minecraft original, né? Esse daqui, o isométrico. Acho que eu cheguei a jogar um pouco da demo, ver um vídeo de gameplay. Mas é diferente um pouco, né? É Mojang Studio, né? Game... Game... Xbox Game Studio, né? Que comprou, né? A Mojang. Deve ter provavelmente já na Game Pass, né? Porque jogos da Microsoft estão na Game Pass. E tá aí. Pra quem quiser jogar e ver. Esse daqui tem bastante gameplay no YouTube. Na verdade, bastante não. Eu vi pouco. Mas eu vi alguma coisa. E por último, aquele jogo clássico que sempre tem, né? O Atari. Jogo de tênis do Atari eu acho que eu já joguei. Bem legal aqui. Mas esse é daqueles que... Nossa, eu não lembro desse. O que que tem a ver? Peraí, agora eu fiquei na dúvida. O que que isso aqui tem a ver com tênis? Não faz nenhum sentido essa imagem daqui do fundo. Depois eu vou ver se tá certo ou não tá. Tem cara de jogo de navinha. Não tem cara de jogo de tênis. Tá bugado? Nossa, agora... Buguei. E esses foram os itens do mês. Vamos conferir aqui o spoiler. A cartinha do mês acho que pegou uma coisa de tinta, né? Nessa viagem internacional pro Brasil, né? Mas vamos conferir aqui o que que veio nela, né? Tá aqui, Calfdote. Teve o pin do Calfdote, né? Kitana, falei certo, né? Kitana, no Milena, não. Falei errado. Eu falei acho que Milena, né? Luke Skywalker, não tem segredo. Panturo, Pantro. Nossa, não, em português não é esse nome. Tem a Lisa. E aqui de quadrinhos dos pins magnéticos, né? E de quadrinhos tem Batman, Spider-Man e Action Comics. De filmes tem Blade Runner e Jurassic Park Lodge. Fácil. E aqui de games também bem fácil. Minecraft, Crash e Tênis. Esses foram aqui os itens do mês. O que vocês gostaram dos itens, comentem. Se você não assina, veja aqui também o unboxing pra quem não tem oportunidade. Mas tem um cupom de desconto se você quiser pra poder adquirir os itens, beleza? Que aí você consegue daquele jeito. E pega de envelope também que dá uma barateada no frete também. Beleza? Fica bem legal. Vai ter bastante coisa também no link no comentário fixo pra vocês olharem. Comentem o que vocês querem que eu faço aí de vídeo pro canal. O que tem de decoração. Faz mais react. Não sei. Então veja o vídeo aqui. na direita da minha direita na esquerda da tela que vai ter bastante coisa legal, beleza? Então valeu pra vocês assistindo o vídeo. Veja um unboxing que ficou bem legal também. Bem trabalhoso. Fui.